Oi turminha, vamos contar de 1 até 5. Vamos lá com a ajuda dos nossos amigos, o Mínio e a Bananinha. Vamos lá, número 1. Isso, representando o número 1, nós temos um biscoito. E agora, o número 2. E representando o número 2, nós temos dois sorvetes. E o número 3. Representando o número 3, nós temos três foguetes. Olha lá, confere comigo. E agora, o número 4. Vamos contar 4 coxinhas. 1, 2, 3, 4. E agora, o número 5. Isso aí, vamos contar agora 5 estrelinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Agora, nós vamos contar utilizando as bananinhas. 1 bananinha. E agora, 2 bananinhas. 3 bananinhas. E agora, 4 bananinhas. E 5 bananinhas, certo? E agora, vamos contar com os dedinhos. Estão preparados? Vamos comigo. Preparados? 1. Assim, a mãozinha. E agora, vamos lá, numeral 2. Isso. Representando com as mãozinhas o numeral 3. E agora, numeral 4. E por último, o numeral 5. Que lindo, gente! E aí, vocês gostaram da nossa aulinha? Eu amei! Então, aguarda que vamos ter mais novidades, tá bom? Um beijo! Tchau!